Boa noite. Em Teoflotone, a Polícia Civil deu início às investigações sobre o assassinato de um idoso na área rural da cidade. Suspeito e vítima eram vizinhos. A briga que evoluiu para o crime pode ter sido motivada por cães que eram criados pelo suspeito. A delegada de Polícia Civil diz que vai chamar testemunhas para prestar depoimento. O homicídio ocorreu na comunidade de São Julião, área rural de Teoflotone. Uma desavença entre autor e vítima em razão de alguns cães que esse autor tem em casa, cães da raça pitbull e cães da raça fila, cães grandes. E que aparentemente esses cães já dariam algum problema ali pela vizinhança. Então houve uma desavença, existia uma desavença entre autor e vítima. E nesse dia, infelizmente, eles se encontraram ali na estrada e acabou por desencadear esse despecho. A possibilidade do suspeito ter agido de forma premeditada será avaliada segundo a policial. Pelo que consta nos autos, o autor estaria passando de carro quando a vítima o abordou. E ali começaram a discutir. A vítima apoderou-se de um pedaço de ferro e golpeou esse autor. Que no mesmo instante também estava numa posse de uma arma de fogo, um revólver, e acabou por efetuar disparos contra essa vítima. De acordo com o relatório da polícia, o idoso abordou a mulher do suspeito no momento em que ela passava por uma estrada vicinal. E houve um novo atrito entre os dois. O idoso armado com uma barra de ferro golpeou o suspeito, que estava armado, e após ser agredido, atirou. A vítima morreu com a barra de ferro nas mãos. O suspeito foi socorrido ao hospital com ferimentos. Existe o suspeito aqui e havia desavença anterior entre os dois. Nós agora vamos ouvir as testemunhas. Em sede de flagrante, o delegado analisa a questão flagrancial, se existe a materialidade ali e os indícios de autoria. Agora essas questões, esses pormenores, somente durante a investigação. De acordo com as investigações iniciais, o idoso tinha registros policiais. Já o suspeito, não. O autor, na verdade, ele já estava na posse de uma arma de fogo, né, quando transitava ali pela estrada. Então nós temos que verificar se esse autor já estava utilizando essa arma já premeditando, ou se era uma forma já de se defender e que usualmente, né, carregava essa arma com ele.